Uma das pessoas que estão contribuindo para o sucesso do Brasilian Day é a Dona Elça. Dona Elça, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Qual que é a contribuição da senhora para o Brasilian Day? No Brasilian Day eu fabrico as saias das baianas, as anáguas, as blusas, os tops e também os panos de cabeça, as costas. Tudo que pertenceu à baiana eu tenho fabricado. Qual que é o trabalho? É um trabalho assim que é muito demorado? Não, não é demorado. Para quem tem prática, quem é profissional, tudo é fácil, né? Agora para um amador é dificílimo. E quanto tempo que a senhora está trabalhando? Nessas baianas? Desde umas quatro, um mês atrás. Aqui em Nova Iorque a senhora trabalha com costura? Trabalhei até me aposentar. Trabalhei em costuras, em altas costuras e me aposentei. Depois que me aposentei, fui ser babysitter de baby nurse. Fui ser uma baby nurse. Só gosto de recém-nascidos. E qual que é a emoção da senhora de estar participando de um evento brasileiro aqui em Nova Iorque? Ah, eu sinto muito feliz, muito feliz em colaborar e tudo e estar ajudando a nossa nação, né? E mostrar a cultura brasileira, né, Dona El? E mostrar a cultura brasileira do que são capazes de fazer os brasileiros, não? Tá ansiosa para o dia, Dona El? Ah, estou. E quero estar lá na 46. E aí